O projeto Consolidado em Rondônia, referência em todo o território nacional. A Orquestra em Ação, da Associação de Amigos da Orquestra de Paraná, tem na música uma ferramenta de inclusão e transformação social. Ingressar nesse projeto é muito mais que aprender música, é desenvolver a criatividade, é trabalhar as características psicomotoras, a sensibilidade musical, do senso rítmico, a percepção auditiva, do prazer de ouvir, a consciência corporal. São esses e outros princípios que são ensinados nesse projeto, com matrículas abertas a partir de agosto. Dia 1º para alunos da Escola José Francisco, dia 2 para alunos de escolas estaduais, dia 3 para alunos de escolas municipais e federais e dia 4 para alunos das demais escolas. Período de rematrícula para os nossos alunos, nós abrimos algumas vagas para alunos novos, e iniciando agora no mês de agosto. Crianças a partir de 6 anos podem ser matriculadas, assim como adolescentes. A idade limite para jovens é de no máximo 18 anos para ingressar no projeto. Basta apresentar a documentação necessária, como CPF, certidão de nascimento RG, comprovante de residência, uma foto 3x4, cartão do SUS, declaração da escola que estuda, RG e CPF do responsável. O projeto da Associação de Amigos da Orquestra de Chuparaná começou suas atividades em outubro de 2003. São 16 anos de existência. 13 só aqui na Escola José Francisco. Chegou aqui em meados de 2006, mas antes, em 2004, já tinha atividades na Escola Rio Rupá. Ao longo desse período, mais de 8 mil pessoas foram atendidas através desse projeto. O projeto vai oferecer aulas em violino, viola clássica, violoncelo, contrabaixo acústico, violão, violão elétrico, bateria e percursão, e musicalização infantil. Além do ensino educacional musical, também é um projeto social. Atendemos vários estratos sociais e é a oportunidade que as crianças e os jovens têm aqui no município de Jiparaná.